Sou a Mauri Hernani, nós somos a Palco Produções e também o Teatro Cultura aqui em Curitiba e estamos agora fazendo apresentações do nosso espetáculo Casal TPM no Festival de Teatro de Curitiba. Esse espetáculo estreou no Rio de Janeiro. Eu sou a Paula Giannini, sou autora do espetáculo Casal TPM. É um espetáculo inspirado em muitas coisas, inspirado na vida real, em pessoas que a gente conhece, inspirado em crônicas, inspirado, enfim, numa série de piadas e coisas que têm a ver relação com o ser humano, o homem e a mulher, o casal. Nesse eterno relacionamento do homem e da mulher. O espetáculo, na verdade, discute a relação. E é isso que as pessoas estão gostando mais do espetáculo. O espetáculo está contando para elas um pouco do retrato da vida delas mesmas. Por isso que elas estão se impressionando tanto com o espetáculo. É uma comédia moderna, a gente procura colocar ela, ela é dividida em quadros, ela vai e volta no tempo. Estou, está, hoje, coincidentemente, eu estou, como se diz, naqueles dias... Tudo bem, ela? É. Eu te entendo, tá? Oi? Oi, querida. Você descasta essa laranja pra mim.